Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os seus seguidores aí do Rolet Shot, né? Todos os seus seguidores das redes sociais. Então, Hélio, a pré-temporada desse ano foi bastante difícil, né? Porque acho que não só pra mim, pra todos os pilotos, né? Porque o que acontece com a pré-temporada, né? Tem chovido muito, né, cara? Então, dificilmente não dá pra andar muito no barro, porque fica caro o treino, a preparação sai cara, né? Destrói muito a moto, relação, partilha de freio, etc, né? E eu tenho treinado, né? Voltei esse ano, assim que acabou o campeonato estadual, fiquei o resto do ano ali sem fazer nada, né? Fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Mas eu tava muito cansado, né? E fiquei um bom tempo sem treinar, sem fazer nenhuma atividade física, nada, 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 né? Mas achei que foi bom, que descansei. E eu não fazia academia, né? Esse ano eu comecei a fazer, né? Arrumei um treinador aqui, tô gostando, né? O cara tá treinando eu da forma correta, da forma que eu desejava que ele treinava, né? Mas eu espero... Eu espero... Vamos medir força agora, agora começar o campeonato, né? Na abertura aqui, né? Espero ter melhorado. Tenho treinado com moto só final de semana. E às vezes algum... Quando dá, quarta-feira a gente dá um treino, né? Academia eu vou segunda, terça, quarta não, quinta, sexta descansa e sábado, domingo moto. Vou continuar esse ano andando na mesma categoria, né? Na MX-5, né? E na MX-4 também, né? E... Eu corro nas duas categorias, que na MX-5 eu sou afiliado na 5, né? Vou pontuar na 5 e na 4 eu vou... Só mais pra me divertir mesmo, só pra não andar numa categoria só, né? E espero que esse ano tenha mais pilotos, né? Categoria MX-5, né? Que seja um campeonato bom, com bastante piloto, né? Que se torna a disputa mais acirrada, né? Isso é bom pra gente, pros pilotos, pra evoluir. E bom também pro público, né? Espero que aqui em Castilândia tenha bastante pilotos na categoria MX-5 e nas demais categorias também, né? Sobrecorrer em casa, né? Eu tô bastante tranquilo, né? Apesar de Castilândia, o ano passado teve a etapa do Campeonato Sul-Mato-Crossense aqui, né? Esse ano vai ter também, né? Isso é bom, né? Mas eu tô bem tranquilo, né? O que eu acho interessante é que eu saio na rua, os outros perguntam, ah, você não vai correr mais não, né? Porque você ficou velho, né? Então, infelizmente, é assim que funcionam as coisas, né? Fiquei velho, mas... Eu era muito fã do Ives de Maria, né? Um piloto que corria no Mundial, né? Correu acho que até os 38 anos de idade, quase 40 anos, o cara corria no Mundial, né? E andava junto com os pilotos de ponta, né? Então, na hora que falam em idade, eu lembro do De Maria, né? Eu já tenho 50, né? Mas, cara, me sinto bem fisicamente, não tem nenhum probleminha físico, né? Então, espero ainda correr muito tempo na categoria MX-5, né? Correr em casa, cara, tranquilo, né? Eu sei, na hora que o gate cair ali, o que eu tenho que fazer? Vou dar o meu melhor, não tem muito mais o que... Não tem muita obrigação, né? Não tem muita cobrança, né? Estou bastante tranquilo para a corrida, né? Espero que seja uma corrida boa, né? Tem chovido muito, espero que não esteja barro na pista, né? Espero que a pista esteja mais seca, né? Que é muito difícil andar no barro, o terreno aqui é muito liso, né? Então, acho que a pista esteja bem tratada no dia, mas vamos pedir a Deus para que seja feita a vontade de Deus, né? Que se estiver mais seca, melhor, né? Se tiver barro também, fazer o quê, né? Está na chuva para se molhar, né? Outra coisa também, eu gostaria de agradecer ao meu patrocinador, né? Fibernet, né? Puta, cara, a minha vida inteira atrás de um patrocinador e deu certo agora de a gente fazer uma parceria, está dando certo, né? A gente indica que a gente vai continuar agora para 2023, né? Para que eu possa fazer todas as etapas do Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? Outra coisa, eu acho que vai dar um bom público, né? Aqui em Castilândia, porque está bem divulgado, né? Teve outras etapas que talvez não estavam tão divulgadas, não deu tanto público, né? Aqui tem cartaz, duas rádios da cidade falando o tempo inteiro, né? As pessoas encontram a gente na rua, perguntam, ó, vai ter a corrida aí e tal, né? Então, está bem divulgada a coisa, o pessoal está bem sabendo. Espero que isso seja uma boa corrida, né? Que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado, Iélio, pela oportunidade. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri